Uma cena parou a internet e chamou a atenção de muitas pessoas na manhã desta quarta-feira em Rio das Ostras. Um vendedor ambulante, identificado como o Leonardo, que está com suas atividades suspensas temporariamente, como todos os trabalhadores, se desesperou e quase cometeu um suicídio em frente à prefeitura de Rio das Ostras. De acordo com o município, pelo período em que ele ficou à frente da sede administrativa, Leonardo foi acompanhado por equipes das Secretarias de Saúde e Segurança Pública, que em todo momento tentaram negociar. Por volta das 11 horas, o senhor Leonardo foi convencido a não praticar o suicídio, de forma pacífica. Ele foi atendido pela equipe do resgate, que estava no local e encaminhado para a UPA 24 horas. A seguir, encaminhado para o Serviço de Saúde Mental do município e também a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social para Acompanhamento Familiar. A prefeitura de Rio das Ostras disse que o senhor Leonardo é popoqueiro e está com as suas atividades suspensas temporariamente, como todos os trabalhadores ambulantes da cidade e vários outros segmentos do comércio, pela força do decreto municipal, com medidas de enfrentamento da propagação do coronavírus, uma vez que o município se encontra em bandeira vermelha, com 100% dos leitos clínicos e UTIs ocupados.